Boa noite, amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespero de Nelly. Estou fazendo esse vídeo aqui para tentar esclarecer uns problemas que está tendo aí. É o seguinte, eu faço os vídeos para ajudar vocês, mas o que acontece? O que acontece? Geralmente eu faço um vídeo quando eu já estou mexendo em algum problema de alguma vez para mim ou de algum cliente. Aí eu aproveito a ocasião e faço um vídeo. E aí o que acontece, gente? Geralmente eu pego o vídeo quando não está planejado, eu já pego o vídeo, a manutenção sendo feita no meio do caminho. E às vezes eu esqueço de especificar bem o título do vídeo. E aí o que acontece? Acontece um negócio muito esquisito. Acontece um negócio muito esquisito. O que acontece? Se você que está assistindo o canal, falar assim, ah, estou precisando resolver um assunto lá determinado na minha Vespa, vou assistir, vou procurar no YouTube e você acha alguma coisa. Aí o cara, a pessoa vai lá e digita lá, miolo de chave da Vespa. Aí você assistiu o vídeo meu ou de outra pessoa, sei lá, assistiu o meu, o que está acontecendo comigo, né? Assistiu o meu vídeo lá, eu mexendo no miolo de chave da minha Vespa. Só que o que acontece? Só porque você assistiu o vídeo, o meu vídeo, não quer dizer que você vai resolver o problema, né? Às vezes o seu problema é diferente do meu, apesar de parecer com o meu, né? Então, o que acontece? Às vezes o meu vídeo pode ser útil ou não a você que está assistindo e procurando conhecimento. Procurando a experiência de outras pessoas, né? Do mesmo assunto que está acontecendo. Então, gente, faz favor para mim, se você tem dúvidas a respeito de alguma coisa, não vai simplesmente mexendo só porque você assistiu o meu vídeo, não. Manda uma mensagem para mim e fala, ô Dinelli, eu estou mexendo aqui na minha Vespa e estava querendo fazer alguma coisa aqui, só que eu assisti seu vídeo e não sei como proceder. Você me ajuda de alguma forma e, geralmente, eu consigo ajudar as pessoas pelo WhatsApp, entendeu? A pessoa entra em contato comigo pelo vídeo e eu mando o WhatsApp para a pessoa, né? Ou a pessoa manda o WhatsApp dela lá na mensagem e eu entro em contato com a pessoa e a gente começa a conversar, né? E eu vou tentar, de alguma forma, ajudar a pessoa. Porque eu não tive isso com ninguém, ninguém me ajudou dessa forma que eu faço com todo mundo na internet. Então, o que acontece? Se você tem algum problema na sua Vespa, não é porque você assistiu o vídeo que eu fiz que você vai conseguir resolver da mesma hora, não. Por quê? Porque toda vez que eu passo um vídeo, eu já tentei, no mínimo, umas quatro vezes antes de dar certo, entendeu? Então, às vezes, no vídeo não passa a informação correta, total, de tudo que tem que ser feito. Então, às vezes, a pessoa assiste o vídeo e fala, não, é só fazer isso aqui e pronto, pá! Igual o teu caso do miolo de chave, troca do miolo de chave da Vespa. Aquele vídeo que eu fiz, na original lá, que eu fiz, trocando o miolo de chave, na verdade, eu estava trocando o antifurto. Porque o meu estava quebrado e estava um sofrimento danado, eu tinha que fazer gambiarra para ligar a chave e estava dando muito problema. Aí eu resolvi trocar, porque eu tinha uma Vespa velha, eu resolvi trocar. Aí eu falei, já que eu vou trocar, eu já tinha comprado o miolo de chave, aí eu tinha comprado o segredo mesmo da chave, que é o miolo. Falei, vou aproveitar e fazer tudo, né? Matar dois coelhos com uma cajadada só. Só que acontece, na hora de colocar o título, eu coloquei troca do miolo da chave. E, na verdade, aquele vídeo eu estava trocando o antifurto, aquela trava antifurto que pega no garfo. Da Vespa. E o miolo mesmo eu não fiz vídeo. Hoje que eu fiz um vídeo baseado no vídeo do Mauro, do Vesp Motore, e coloquei lá hoje, dia 25 de dezembro. Parei aqui o que eu estava fazendo com os familiares aqui e fiz esse vídeo. Baseado no vídeo do Vesp Motore. Aí, o que que acontece? Eu quero pedir desculpas aí pra vocês, inscritos ou não inscritos, que às vezes entram no meu canal pensando, ah, vou resolver meu problema. Esse cara é brasileiro, ele fala português, eu vou entender e pronto, acabou. Não é simples assim não, viu gente? Então, eu tive que assistir muitos vídeos do Vesp Motore, do SIP, aquele SIP Scooters Tutorial, dos outros alemães lá, espanhol, entendeu? Eu vi muitos vídeos pra depois fazer. E eu tentei e errei várias vezes pra depois conseguir. Então, antes de você chegar e falar assim, pô, mas eu não tô conseguindo. Eu já desmontei minha moto toda e não tô conseguindo. Eu acompanhei seus vídeos e não consegui, né? Não é uma receita que é 100% que vai dar certo, não. Você tem que ter força de vontade, tem que ter a paciência e tem que ter humildade, né? De ver se você dá conta mesmo. Porque, tipo assim, se você estiver num lugar que não tem mecânico, às vezes é você mesmo que vai ter que mexer. Mas se tiver mecânico, cara, eu aconselho você levar num mecânico. A menos que você queira muito mesmo mexer e aprender. Então, você tem que ler, assistir os vídeos e tentar com calma, sem pressa, pra não haver esse tipo de problema. Entendeu, gente? Então, é isso aí que eu tava querendo deixar esse recado. Pra vocês aí, um pedido de desculpas, que às vezes eu posso ser mal compreendido. Às vezes a pessoa, pô, assistiu o vídeo daquele cara lá, mas não consegui fazer. Por isso que tem gente que deixa o dislike. Deve ser por isso, porque a pessoa não conseguiu. A pessoa, ah, esse cara tá me enganando aqui. Né? Beleza? Um abraço pra vocês aí. Nem vou pedir pra se inscrever, nem nada. Inscreve se quiser. Se não quiser, não se inscreve. Se você gostou, gostou bem. Se não gostou, amém. Bota um dislike. Mas é isso. É verdade. Essa é a verdade. Beleza? Beleza? Beleza.